Música Olhando o céu, vejo as estrelas a iluminar Teus cabelos, teu lindo corpo, teu olhar As minhas mãos nervosamente a te apagar Teus lábios rubros, um beijo ardente a desejar Jurais de amor aos teus ouvidos eu murmurava Lindos poemas de amor eu cantava Porém a lua invejosa se afastava Levando a resta diui que noi se iluminava Música Jurais de amor aos teus ouvidos eu murmurava Lindos poemas de amor eu cantava Porém a lua invejosa se afastava Levando a resta diui que noi se iluminava Música 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 Música